Uma operação conjunta entre policiais civis de Nonoay, Erval Grande, São Valentim, Entre Rios do Sul e Erechim, além de soldados do 13º Batalhão da Brigada Militar, prenderam preventivamente na manhã desta quinta-feira um casal suspeito de traficar drogas em Barão de Cotegipe. Através de uma nota, a Polícia Civil explicou que a investigação do caso durou cerca de três meses, até se identificar os suspeitos e como eles agiam. Apesar de não terem sido encontrados entorpecentes durante a ação, os policiais aprenderam com eles diversos objetos oriundos de furtos. Segundo a Polícia Civil, o casal, que tem 47 e 48 anos, já tinha diversas passagens por furto e receptação. Após o registro de ocorrência, os suspeitos foram encaminhados para o presídio estadual de Erechim.